Atenção, começou hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda. Então, você já pode baixar o programa aí no seu computador, pode preencher, e a Nayara vai trazer para a gente as informações. Nayara, eu queria começar por um detalhe que muitas pessoas estão confundindo. A Receita está fornecendo a declaração pré-preenchida, ou seja, já vem com várias informações. Só que essas informações precisam ser conferidas, porque o fato de estar lá não quer dizer que elas são reais, né? Isso mesmo, Luares. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E ficar bem atento aos prazos, né? Para não deixar para a última hora. Olha, então a declaração do Imposto de Renda, ela começa hoje e vai até o dia 31 de maio. Então, tem um tempinho mais aí estendido para o pessoal fazer. Eu vou conversar agora com o Jorge Martins, que é o editor fiscal. E, Luares, eu já vou começar com a sua pergunta. O Luares estava falando que agora existe a modalidade já do Imposto de Renda pré-preenchido, né? Mas, mesmo que ele esteja pré-preenchido ali, até mesmo para você explicar como que funciona, as pessoas têm que ficar bem atentas se esses dados estão corretos ainda. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, na verdade, a declaração pré-preenchida já existe, né? Mas ela está melhorando a cada ano, né? Então, a novidade que nós temos para esse ano é que você pode importar a sua declaração pré-preenchida e pode também autorizar terceiros a fazer a declaração pré-preenchida. Lembrando que essa declaração pré-preenchida, ela vem com muitas informações. Normalmente, você tem aí em torno de 80% ou 90% dela já pronta. Mas a obrigação é do contribuinte verificar se esses dados estão corretos, realmente. Porque são dados, informações de terceiros que a Receita Federal pega. Então, o contribuinte tem que verificar e, se for o caso, homologar essas informações antes de enviar a declaração para a Receita Federal. Agora, quem precisa declarar o imposto de renda? Está obrigado a declarar o imposto de renda a pessoa física, residente no Brasil, que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000,00. Se ele tinha um patrimônio acima de R$ 300.000,00. E uma novidade para esse ano, porque no ano passado, independentemente do valor que ele aplicasse no mercado de ações, ele estava obrigado a declarar. A partir desse ano, só se ele resgatou acima de R$ 40.000,00, ou então teve lucro sujeito a pagamento de imposto que também está obrigado a declarar. Agora, que todo mundo pergunta, né? O que é que é deduzido no imposto de renda? O pessoal quer saber a restituição, aquele dinheirinho que cai na conta. Primeiro que tem a novidade do Pix, que quem informar o Pix recebe mais rápido essa restituição. E o que pode ser deduzido? Bom, o contribuinte pode deduzir a previdência social, previdência privada limitada a 12% do rendimento tributável. Ele pode deduzir as despesas com profissionais de saúde, plano de saúde, clínicas, hospitais. Educação também, limitada a R$ 3.561,00. Ele pode também deduzir a pensão alimentícia, desde que seja homologado pelo direito de família. Agora, Jorge, muita gente, né, às vezes não guarda essas notas, teve uma despesa médica alta, não guardou. Essas pessoas têm o direito e, se exigirem, elas têm o direito de ter, novamente, essa nota fiscal exigida por uma clínica ou uma unidade de saúde? Olha, o contribuinte sempre tem o direito, porque a obrigação é do profissional, do hospital ou da clínica, oferecer essa nota fiscal para o contribuinte. Então, a qualquer momento, ele tem o direito de ter acesso a esse documento para ele poder declarar e deduzir essas despesas no Imposto de Renda. Agora, sobre a declaração, essa modalidade pré-preenchida que a gente falou no início, ela está disponível ali na plataforma? Como que as pessoas fazem? É só entrar no site da Receita? Aí, tem ali algum, né, um botão para clicar já no pré-preenchido, ou então para preencher? Sim, o contribuinte, para ele ter acesso à declaração pré-preenchida, primeiro ele tem que ter acesso à conta Gov.br nos níveis ouro e prata, né? Então, ele vai ter que acessar, então, pode ser através do programa do Imposto de Renda. Ali tem um botão para ele poder linkar, né, para ele poder logar na conta Gov.br. E aí, a partir daí, ele pode, então, importar a declaração pré-preenchida para o seu computador e continuar o preenchimento. Quem não declarar, o que que acontece? O contribuinte que não entrega a declaração até dia 31 de maio, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o Imposto de Renda devido. Ela chega no máximo de 20%, porém, a multa mínima é de R$ 165,74. E quem declarar atrasado também tem multa? Sim, o contribuinte que declara atrasado tem multa. E se ele não entregar a declaração, ele vai ficar com o CPF pendente de regularização junto à Receita Federal. Obrigada, viu, Jorge, pelas suas informações. O Loares viu, né, o prazo começa hoje, vai até 31 de maio. As pessoas têm um tempo ali, inclusive, como o Jorge disse, é direito, se você não pegou aquela nota fiscal, por exemplo, numa unidade de saúde, pode ir lá exigir essa nota fiscal, mas tem um prazo considerável. É bom não deixar para a última hora, porque pode não conseguir entregar a declaração a tempo, aí, como ele disse, tem multa.